Eu sou o Márcio para o segundo tutorial da criação de blogs na plataforma Blogger. Então agora o que eu vou fazer, eu acabei de criar o blog, o blog não tem nada, eu vou criar três páginas para que eu possa colocar diferentes materiais, diferentes conteúdos nas páginas. Não é a parte de blogagem, é páginas para que nós possamos ter diferentes áreas no blog para o visitante. Então eu vou vir no link páginas e vou clicar no botão nova página. Então eu vou botar aqui um nome genérico para a página, arquivos vamos dizer. Arquivos. E vou publicar a página clicando no botão publicar. Eu vou criar três páginas no total. Está sendo publicado, ele demora um pouquinho. Eu vou criar uma segunda página. Vou criar uma página vídeos. E vou clicar em publicar. E uma terceira página, eu vou colocar aqui links. E publico também. O interessante é que eu vou visualizar o blog e essas páginas não vão aparecer aqui. Por quê? Porque nós precisamos alterar o layout do blog. Então eu vou voltar nessa plataforma de edição do blog e vou clicar em layout. Então aqui tem várias coisas que eu posso alterar do layout do blog. Então por exemplo, lá na barra lateral, vou voltar aqui no blog, aparece o meu perfil. Vamos supor que eu não queira que isso apareça. Então está aqui, quem sou eu, gadget perfil. Então aqui eu edito, eu quero que isso não apareça. Isso não vai aparecer. Bom, a outra coisa que eu quero é que apareçam as páginas. Elas vão aparecer aqui no lado. Então isso é feito com os gadgets. Os gadgets adicionam diversas funcionalidades ao blog, que deixam o blog bastante interessante. Posso botar a caixa de busca. Posso botar o arquivo do blog, mostrando o que teve de postagem em cada mês. Mas eu estou interessado em um gadget em particular, que é o gadget das páginas. Agora que eu estou procurando ele não vai aparecer. Onde é que está aqui? Páginas está aqui. Então eu vou adicionar o páginas. Clicando no botão mais. E aí as páginas aparecem. Inclusive, eu posso alterar a ordem delas para que elas apareçam na ordem que eu as criei. E agora, a partir do momento em que eu salvar. E salvar a nova organização do blog. É que as páginas aparecerão. Então, está salvo. Eu vou voltar aqui. E vou recarregar a página do blog. E agora as páginas aparecem. Então, esse aqui é um recurso bastante útil de criação de páginas. Porque ele adiciona sessões diferentes no blog. Além do blog em si. Esse tutorial se encerra aqui. Até o próximo tutorial. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL